Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir. Como eu prometi no vídeo anterior, eu vim então na churrascaria Nativas, aqui em Ribeirão Preto, né? Eu já fiz vários vídeos aí, se você perdeu, corre nos vídeos anterior. Pessoal, então aqui é uma dica de local muito bom pra você tanto almoçar quanto jantar. Hoje é véspera de feriado e é uma segunda-feira. Tá bem barato hoje, hoje tá, se não me engano, quase R$ 9,90. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Nativas. Frente ao Poço Ipiranga. A rua, aquela ali, ó. Deixa eu ver o nome. Rua João Godói, tá? Então é a dica que eu dou, muito bom aqui e com certeza recomendo, beleza? Eu vou entrar lá e vou filmar o pife pra vocês, beleza? Ok. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL